Hoje, 4 de março, tem gente empreendedora na TV. O GE realizou cobertura especial na premiação de empreendedora do ano. Poliana Bentes, a homenageada, recebeu o prêmio das mãos de Rana Gassan, vice-governadora do estado do Pará, em festa badalada. Acompanhe mais. A Aspeb presente na 19ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, do Grupo Líder. Hoje, você acompanha o primeiro dia do evento. Acompanhe o GE daqui a pouco, às 20h, na TV Grão-Pará. Programa Gente Empreendedora, com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Olha, uma noite de homenagens e a vice-governadora veio coroar e entregar a premiação a você de empreendedora do ano. Estive aqui extremamente honrada e muito feliz com a presença dela, porque é uma pessoa que eu admiro, que eu me inspiro muito na trajetória dela. Então, eu tive um momento de muito orgulho e muita honra de tê-la aqui hoje comigo. Está passando um filme na sua cabeça nessa noite? Sim, passou um filme. Me lembrei exatamente do momento que eu pedi para minha mãe que eu queria vir para Belém, aos 12 anos de idade, vindo lá de Oriximina, estudei o tempo e todo no colégio público. Quando cheguei aqui foi uma outra realidade. E aí, construí, fazendo o passo de cada vez, estar aqui nesse momento de consagração e poder compartilhar todas essas conquistas com todos que puderam e que me ajudaram ao longo dessa trajetória. É realmente muito gratificante. E falando no seu esposo José Fernando, seu primeiro estágio foi na Cozampa? Foi, exatamente lá na Cozampa. Meu primeiro estágio foi lá e logo em seguida eu consegui passar no estágio para o Centro Internacional de Negócios na Fiepa. Então, muita ironia do destino. E ainda lembrando que o setor mineral sempre esteve presente, desde a água e até quando eu fui para o sindicato. Mas eu também sou do município minerador, Oriximinar. Então, a mineração sempre esteve presente na minha vida. Noite memorável, presidente, para Poliana Bentes, em especial por essa homenagem. E, claro, seu coração também pulsa forte. Sem dúvida nenhuma. Eu sou fã da minha esposa. Tenho muito orgulho de tudo que ela faz. Trabalho sério, competente e dedicado. Esse é o reconhecimento do trabalho que ela vem fazendo ao longo dos anos e da sua carreira. Ela sempre fala, quando escolheram ela, dos momentos de dificuldade que você vai lá e põe para frente, vai dar tudo certo. É uma troca, né? Nós somos um casal que a gente tem uma troca muito grande. Quando um está triste, o outro puxa para cima, para que a gente vá sempre em frente. Construindo junto um relacionamento e uma carreira de sucesso. Para você que é um homem de negócios, de décadas, olhar para Poliana, ela certamente terá grande sucesso ainda pela carreira? Não tenha dúvida. Só está começando. Ela tem um caminho a trilhar enorme aí. Quem ganha com isso é a sociedade paraense, os clientes dela e todos nós. Poliana Bentes fala dos negócios na Amazônia. Claro, é um presente para a COP30? É verdade, com certeza. A gente sabe que a COP vai ser muito importante para que a gente possa fortalecer a economia do nosso estado. E o empreendedorismo está inserido totalmente nesse contexto. A gente quer alavancar o turismo no nosso estado. E com isso, mais empreendedores ganharão. E o estado do Pará ganhará com mais renda e emprego para a nossa população. E como mulher, como filha de empreendedora, eu não poderia deixar de estar aqui prestigiando uma grande amiga que é a Poliana. Hoje é um dia especialíssimo, não só para o Conselho da Mulher Empresária, como para a Associação Comercial como um todo. Essa premiação reconhece, premia a iniciativa e o empreendedorismo feminino. São mulheres empreendedoras que agregam valor, que são referência na sua área de atuação, que geram emprego e renda. E ainda mais pela Poliana, nossa empreendedora do ano. É um título super merecido, uma pessoa de garra, uma pessoa ousada, uma pessoa que não tem medo de se lançar, de ousar, de se reinventar. Então, é um dia muito feliz para mim, como presidente da Associação Comercial, mas, sobretudo, para toda a equipe e a diretoria do Conselho da Mulher Empresária que escolheu a Poliana como empreendedora do ano. O que o pai da Poliana Bentes, empreendedora do ano, tem a falar nessa noite de premiação da filha? Olha, para mim é uma grande honra estar aqui, né, comemorando com a minha filha esse grande momento dela, na vida dela, que sempre nós apoiamos. Ela veio com a idade de 12 anos e adora terminar para cá, tentando o sucesso na vida. Graças a Deus ela conseguiu, se formou, tudo. Nós ralamos, trabalhamos muito, mas hoje em dia ela está aí onde ela está. Quero agradecer muito a Deus que ela está nesse momento. Bom, Maiana, uma noite de homenagens e nada melhor do que homenagear mulheres como é a empreendedora Poliana Bentes. Exatamente, Poliana que trabalha comigo no CME, vai ser minha vice, então não tinha como não prestigiar, a festa está linda, ela merece. E é um prazer estar aqui, estar comemorando essa festa, muito linda, feita pelo CME, tudo organizado com muito carinho para a nossa empreendedora do ano, encerrando uma diretoria, despedindo a diretoria da Isabela, que fez uma gestão belíssima e não tinha como a gente não ir prestigiar a Poliana nesse evento. Parabéns, Poliana, estou feliz de estar aqui representando muitas de nós. Bom, Lucélia, pela DVB, não poderia você deixar de estar presente nessa homenagem às mulheres como Poliana Bentes? Com certeza, e a DVB também está presente com outros diretores e diretoras, para a gente é um prazer receber esse convite. Esse reconhecimento é muito válido, eu acho que só valida a importância realmente das mulheres no empreendedorismo e nessa causa que realmente a DVB tem apoiado através do nosso trabalho e da nossa parceria. Eu estou muito feliz, aliás, eu sou só felicidade por conta desse bienio. Eu estou me despedindo da presidência, com muito sentimento de dever cumprido. Essa premiação da empreendedora do ano, desse ano de 2023, reflete o ano de 2023, o ano de COP, o ano que se fala de sustentabilidade. Então a Poliana vem com essa pegada da consultoria empresarial responsável. Eu acho que o Conselho da Mulher Empresária só acerta. Como presidente do Conjove, nada melhor do que homenagear o CME por ter escolhido Poliana Bentes, empreendedora do ano. Exato, exato. Primeiro, parabenizar a presidente Isabela pela festa linda, muito concorrida. Isso é importante para a nossa casa, para a associação comercial. É importante para o CME, um brilhante trabalho que a Isabela teve nesse bienio dela. Eu já estou chegando ao meu final no Conjove, já passando o bastão para o Igor Oliveira. Estamos todos aqui prestigiando a Poli. A Poli que passou também pelo Conjove. A Poli deu sua contribuição lá no Conselho. E a gente fica muito feliz de dela ser homenageada. A Poli construiu uma história muito grande dentro do Cimineral. E agora em carreira solo, empreendendo, como a gente trabalha muito a nossa base. A gente fica muito feliz de ela estar recebendo esse prêmio de empreendedora do ano. Bom, Bebel, noite de premiação. Uma mulher sendo homenageada. E ela, que é da área de serviços, também tem uma conexão com os bares e restaurantes, que é uma área de serviços também. Com certeza. A Poli é uma grande amiga e parceira. Nós temos sentado e tratamos de consultorias no setor de alimentação fora do lar. Nessa questão da SG, Copa do 30, para todo mundo se adequar e arrasar durante a Copa. O Liana merece todos os nossos parabéns. É uma felicidade muito grande poder estar aqui, celebrando esse momento. É um momento que coroa a perseverança, a garra, a competência de uma pessoa que vem galgando seus objetivos. E isso é um grande exemplo para tantas outras mulheres empreendedoras. O Conselho da Mulher Empresária do Pará, da Associação Comercial do Pará, está de parabéns pela escolha. E que o Conselho da Mulher Empresária tenha cada vez mais vida longa. A Poliana Bentes, a Poli, é um exemplo de empreendedorismo, é um exemplo de compromisso com a Amazônia, é um exemplo de compromisso com a sustentabilidade. Não há que se falar de sustentabilidade sem lembrar do elemento humano. E a Poliana é essa pessoa, sabe, que leva a sustentabilidade. É necessário que a Amazônia seja para os amazônidas. Então, é um prazer enorme estar aqui com uma mulher empreendedora, jovem, e que tem um futuro enorme pela frente. Parabéns à Poliana, parabéns ainda ao Conselho da Mulher Empresária, da ACP, que de forma muito correta, escolheu a Poliana Bentes como a empresária do ano de 2023. Olha, para a Poliana desejo muito sucesso. É como se fosse minha filha, eu torço muito por ela. E ela tem, como disse agora há pouco, muito futuro pela frente. Poliana, sucesso na sua vida, pessoal e profissional. A gente fica muito feliz de ver uma mulher sendo homenageada, sendo reconhecida pelo esforço do seu trabalho. Eu sempre digo que empreender é, muitas vezes, andar sozinha, andar no escuro. E você precisa ter coragem para enfrentar esses desafios. Principalmente ela, que teve uma mudança durante 2023, na carreira dela. E isso exigiu, sem dúvida, inovação, criatividade e muita coragem. Então, vê-la sendo reconhecida, sem dúvida nenhuma, é o reconhecimento do trabalho, do esforço, da dedicação e do sucesso. Nos 50 anos da Unama, a gente tem uma egressa do curso de mestrado e acabando o doutoramento dela em administração na Universidade da Amazônia, com uma poliana muito competente, uma mulher que merece exatamente o que está acontecendo com ela aqui. O reconhecimento empresarial. Nós estamos muito felizes de estar aqui com ela. Com Caio, Poliana Bentes, uma noite de homenagens, merecida. Pô, merecida demais, Edmilson. E é impressionante ver tudo que a Poli já conquistou. Isso aqui é mais um momento desses de prestígio por isso. Pelo que você entende da área jurídica, o foco dela em gerar negócios de sucesso na Amazônia é a grande pegada? Com certeza. Além de ser a grande pegada, Edmilson é um trabalho muito importante, cara. Um trabalho que tem muito mercado para isso, porque ela fornece a segurança para que os empreendedores possam ter essa ponte com os órgãos públicos. Porque a gente sabe que no Brasil é tão difícil, né? Ponte entre eles, ponte com os outros empresários. Então ter esse know-how local é algo assim extraordinário. Bom, Úrsula, venho dar um abraço a Napoleana, uma empreendedora hoje sendo homenageada. Esse abraço a Napoleana é um abraço em todas nós, mulheres. As mulheres que com a sua força de trabalho, a sua inventividade, a sua coragem, a sua resiliência, porque não é fácil para nós, demonstram que nós temos uma imensa capacidade. Nós somos a maioria das chefes de família, nós nos qualificamos mais e nós colocamos dentro dessa economia muito importante da Amazônia, que está ligada à socioeconomia, aos saberes e conhecimentos tradicionais, essa força do conhecimento das mulheres, mulheres que se apoiam, mulheres que se fortalecem. Parabéns ao Conselho da Mulher Empresária, parabéns à Associação Comercial do Pará e parabéns à Napoleana Bentes, que está nos proporcionando essa linda festa que celebra a força da mulher. A gente está muito feliz hoje pela Associação Comercial, pelo Conselho da Mulher Empresária, ter escolhido essa grande mulher da economia paraense, do empresariado paraense, Boliana Bentes. Ela merece todo esse prêmio, toda essa homenagem do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial. Parabéns. Bom, Camilha, o que fala da amiga? A Boliana, ela é minha companheira na Câmara do Meio Ambiente, né? É minha parceira, minha vice-coordenadora. E eu estou muito feliz, foi muito merecido esse prêmio, pela competência, pelo trabalho, por tudo que ela realiza. Bom, Igor, uma noite de homenagens para uma mulher, para uma empreendedora, para uma amazônida. Isso aí, Edmilson, que noite maravilhosa, né? O CME está de parabéns pelo evento, pela organização. É um conselho que a gente acompanha de perto, por estar no Conjove, que é um conselho irmão. A gente vê o crescimento, o desenvolvimento do Conselho da Mulher Empresária. E hoje está podendo estar aqui, homenageando essa grande mulher, que é a Poliana Bentes. É uma homenagem muito merecida a ela como empreendedora, mulher empreendedora de 2023. A gente fica muito feliz de estar aqui, porque é uma mulher guerreira, competente no que faz. Fico muito feliz de estar podendo participar desse momento tão especial, para ela e para o CME e para todos que estão aqui presentes. Poliana é uma grande amiga, esposa de um grande amigo nosso, colega de governo. A gente fica muito feliz de estar aqui prestigiando. Ela merece todo esse reconhecimento. É uma grande empreendedora e, com certeza, é uma festa muito mais do que merecer. Sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em oito estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Arthur, 19ª CIPAT do Grupo Líder. Sucesso. Obrigado. Esse evento já vem aqui, está sendo montado já há alguns meses, já, pela equipe da nossa CIPA. Vem do esforço de todo mundo ali. A equipe já são cerca de 28 cipeiros, salvo engano. Então, o trabalho deles para montar esse evento, que está sendo uma maravilha, realmente é louvável. E a programação envolve muitas pessoas, envolve o interesse deles em melhorar esse dia a dia de segurança 100% no trabalho? Com certeza. O que acontece? Para a gente fazer uma boa CIPAT, é importante que você busque vários tipos de palestrantes de vários conhecimentos distintos. Então, nós buscamos coisas que são relevantes para o nosso dia a dia, mas que não necessariamente nós estamos já provendo dentro da empresa. Então, por exemplo, vamos ter uma palestra sobre segurança no trânsito, com a equipe do Detran. Isso é extremamente importante. Nós percebemos que existem acidentes na vinda dos nossos funcionários para o novo ambiente de trabalho e no retorno. Então, nós estamos buscando formas de diminuir o número de acidentes e promover um aumento na qualidade de vida dos nossos colaboradores. O Grupo Líder, assim, tem um desafio como profissional? Olha, o Grupo Líder é composto por mais de 16 mil funcionários. Sim, é um desafio para responder essa pergunta, mas eu tenho certeza que eu e a equipe que trabalha comigo, nós temos total controle e vamos conseguir reduzir esse número o mais próximo possível de zero. E a diretoria sempre apoiando? Sempre apoiando. A gente percebe agora que cada vez mais que segurança do trabalho, que o bem-estar do nosso colaborador se torna cada vez mais importante para todo mundo, da baixa gestão à alta gestão. Então, realmente, a gente percebe que o Grupo está comprometido com o bem-estar dos nossos colaboradores. O Grupo Líder é um cliente que faz parte entre os maiores clientes da carteira empresarial, a Aspeb? É um dos grandes clientes que nós temos e para a gente é uma honra porque é uma empresa que já está bem solidificada no nosso mercado. É uma empresa que, assim como a Aspeb, ela se preocupa com o bem-estar da comunidade, de todas as pessoas que fazem parte do grupo. Então, é uma grande empresa, uma grande parceira. E a coordenação da Aspeb abriu espaço para a Aspeb? Pois é, a coordenação abriu espaço, convidou a gente para participar, porque quando fala em segurança de trabalho, entende-se que a Aspeb tem uma grande participação. Aqui dentro do grupo, através do nosso plano de benefícios, nós já pagamos alguns sinistros. Já tivemos, inclusive, na pandemia, teve um grande número de sinistros. E a gente sempre paga, todo mês, para toda a nossa base, um valor significativo de sinistro. E o Grupo Líder faz parte dessas empresas que a gente dá esse apoio, que a gente dá através do nosso plano. As pessoas podem garantir essa segurança de saber que, na falta, às vezes, do provedor da família, as famílias não ficam desamparadas. Porque tem a Aspeb, a Aspeb entra com assistência funeral, familiar. Então, a CIPAT, ela também traz essa conscientização e então, anda junto com a Aspeb, porque a preocupação da Aspeb é essa. É trazer essa tranquilidade e essa segurança para os clientes. Então, nosso primeiro objetivo aqui é trazer leveza para o ambiente corporativo. Fazer com que eles sejam produtivos, tenham alta performance e entender que o resultado daqui de dentro é impactado por outras áreas da vida de lá de fora. Filhos, finanças e, mais acima de tudo, trazer clima organizacional positivo. Fazer com que os setores, as pessoas trabalhem em harmonia em prol de um único objetivo, que é o crescimento, a entrega do resultado da empresa. Suelen, o CIPAT é importante nesse momento para o trabalhador? O CIPAT é um momento em que a empresa proporciona ao trabalhador tanto orientações para nosso bem-estar no dia a dia da empresa. Tanto aquele momento que ele orienta a gente psicologicamente, a gente está lidando com pessoas tanto fora quanto dentro da empresa. É um momento que eles orientam a gente com profissionais que eles buscam de fora, de dentro da empresa também, para orientar a gente como profissional e como funcionário. A gente acaba tornando o ambiente de trabalho muito mais agradável. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura.